Sabe qual é a grande beleza dos fundos imobiliários? É que esse investimento é muito democrático. Você pode começar a investir com apenas R$10 e no mês seguinte você já vai ver o resultado do seu esforço, porque você vai receber os seus primeiros dividendos. Claro que investindo R$10 você vai receber alguns centavos de dividendos, mas se você persistir, continuar poupando e investindo, você vai ver mês a mês esses dividendos aumentando. Foi isso o que aconteceu comigo e é isso o que acontece com todo investidor de fundo imobiliário que persiste na sua missão de investimento. Inclusive tem uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Tem um bar que eu frequento aqui em São Paulo. Na frente dele costumam ficar alguns vendedores de bala, chiclete. E um desses vendedores um dia me reconheceu e veio conversar comigo, porque ele tinha começado a investir em fundos imobiliários por causa dos meus vídeos. E ele já está recebendo os dividendos dele. Todo mês ele poupa um dinheiro, investe e está vendo os dividendos crescerem. E é muito interessante ver como esse investimento se popularizou bastante e é uma forma de as pessoas construírem a sua renda passiva para a aposentadoria sem ficar dependendo do INSS e você pode fazer a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês como que foi no meu caso. Olha só, aqui são informações dos meus investimentos que eu estou trazendo lá do portal do Investidor 10. Veja que no mês passado, no mês de julho, eu recebi aqui mais de R$9.000 de dividendos apenas de fundos imobiliários. Eu estou filtrando aqui em cima por fundos imobiliários. Eu poderia filtrar também por ações, ETFs ou todos os dividendos. Aqui apenas fundos imobiliários. Mas nem sempre foi assim. Olha a evolução aqui dos meus recebimentos desde 2019, que é a data mais antiga que a gente tem esses dados disponíveis na Bolsa de Valores, na B3, até hoje. Então, olha só, lá em 2019 eu recebia R$179 de dividendos. Só que eu não comecei a investir em 2019 em fundos imobiliários. Eu comecei a investir lá por 2012, 2013. E eu comecei investindo bem pouquinho, ganhava bem pouquinho de dividendos. Aos poucos eu fui aumentando os meus aportes. Eu sempre poupava, sempre investia, reinvestia os dividendos que eu recebia dos fundos imobiliários. Isso também é fundamental. Você precisa reinvestir os dividendos que você recebe do seu fundo imobiliário para que você vá aumentando a sua bola de neve e receba cada vez mais dividendos. E veja que foi uma evolução. Olha só como os meus recebimentos mensais de dividendos foram aumentando gradativamente. E aqui, a partir de 2022, começou a ficar bem interessante. Olha só, em abril de 2022, eu estava recebendo quase R$2.000 já de dividendos. Em 2023, eu já estava recebendo quase R$3.000. E agora, em 2024, no último mês, no mês de julho, eu recebi aqueles mais de R$9.000. É importante mencionar que, além do reinvestimento dos dividendos, eu também fui gradativamente aumentando os meus aportes. Porque, com o passar desses anos, eu fui ganhando cada vez mais. Eu comecei a empreender. E isso fez com que eu tivesse uma renda maior e eu não gastava toda essa renda. Sempre poupava uma parte dela e ia investindo em fundos imobiliários e também em outros investimentos. E você também pode fazer isso, construir a sua renda passiva com fundos imobiliários. Para te ajudar nessa missão, nesse vídeo aqui, eu vou trazer 5 fundos imobiliários base 10. Ou seja, que você pode começar a investir com apenas R$10. E da onde eu tirei esses fundos? Da minha cabeça? Não. Eu trouxe desse relatório Carteira Viva de Renda com Fundos Imobiliários. É um relatório da XP, desse mês de agosto. Ele tem em torno de 20 fundos imobiliários no total. E 5 deles são fundos base 10, que são os que eu vou mostrar em detalhes para vocês nesse vídeo. Vou explicar também como você faz para acessar esse relatório e muitos outros de forma totalmente gratuita. E vou te mostrar como investir em fundos imobiliários na prática, de uma forma muito simples. Você que nunca investiu, você vai sair desse vídeo sabendo como investir na prática. Vou compartilhar a tela do meu celular com vocês, a tela do meu aplicativo da corretora que eu uso para você aprender como fazer. Ou seja, esse vai ser um vídeo completíssimo. Já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o seu curtir, compartilha com os amigos, com a família. Me segue no Instagram, arroba Fonte da Fortuna. Vamos começar. O primeiro fundo imobiliário base 10 é o VGHF11, o Valor Ahead. E veja só, uma cota dele custa apenas R$8,70. Veja quanto ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses, 13,45%. É muita coisa. O P sobre VP dele está em R$0,96, ou seja, está barato. Quando o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, é igual a 1, significa que você está pagando o valor justo da cota. Acima de 1 está um pouco mais caro, abaixo de 1 está barato. Ele tem uma liquidez média diária de mais de R$4 milhões, ou seja, esse é o valor que é negociado todos os dias na Bolsa de Valores. Quando um fundo imobiliário tem uma negociação acima de R$1 milhão, já é um número muito bom. E ele teve uma valorização de 3,69% nos últimos 12 meses. Com fundos imobiliários, você ganha dinheiro não só com o pagamento dos dividendos mensais, mas também com a valorização da cota. Claro que a cota também pode se desvalorizar, é um investimento de renda variável, mas no longo prazo, a tendência é que as cotas se valorizem. E por isso, esse é um investimento recomendável para o longo prazo. E pessoal, esse fundo imobiliário, o VGHF11, é considerado um fundo de fundos, também conhecido como FOF. Ou seja, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, mas não apenas em outros fundos imobiliários. Vamos olhar aqui no relatório gerencial dele, onde que o dinheiro é investido. Veja que 58,7% é investido em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então ele tem uma característica também de fundo de papel. 35,7% em outros fundos imobiliários, como eu mencionei. 3,9% em sociedades de propósito específico do ramo imobiliário, é claro. E ele tem também um pouquinho de FDIC e de ação na sua composição. Com relação aos CRIs, veja que a maior parte, em torno de 60%, é atrelado ao IPCA e em torno de 40% ao CDI. E lá no relatório gerencial do fundo, que eu sempre recomendo que vocês leiam o relatório gerencial, pelo amor de Deus, não invista no fundo imobiliário sem ler o relatório gerencial para entender onde aquele fundo investe, para onde o seu dinheiro vai. Isso é muito importante. Lá no relatório gerencial, você vai encontrar toda a discriminação dos CRIs, dos fundos imobiliários no qual esse fundo investe, e todos os demais detalhes importantes. Aliás, antes de continuar, já deixa um comentário aqui para mim nesse vídeo. Você investe em algum fundo imobiliário base 10 ou não? Você só investe em fundos imobiliários base 100? Conta aqui para mim nos comentários se você tem algum base 10 na sua carteira. Pessoal, vamos para o segundo fundo imobiliário base 10, que é o GARE11. Esse é um fundo de tijolo da categoria híbrida. Por que híbrido? Porque ele tem imóveis logísticos e imóveis de renda urbana. Esse fundo imobiliário, inclusive, está na minha carteira pessoal de investimentos. Eu já gravei um vídeo mostrando toda a minha carteira. Vou deixar o link para vocês na descrição e também aqui em cima no card. E desses 5 que eu estou mencionando aqui nesse vídeo, o GARE11 é o único que está na minha carteira. Vamos olhar rapidamente os números dele. Então, uma cota hoje custa R$9. Dividend Yield nos últimos 12 meses, mais de 11%. P sobre VP em R$0,96 está barato. Liquidez diária, quase R$5 milhões, muito bom. E ainda teve uma valorização de quase 10% nos últimos 12 meses. E eu vou trazer também algumas informações básicas lá do relatório gerencial. Veja que ele tem 25 imóveis, é um fundo bem diversificado. E está com vacância zero, todos os imóveis estão alugados. Essa é a distribuição dos imóveis do fundo. 51% em renda urbana, 49% em galpões de logística. Dividido em vários estados. 28% da Receita vem do Rio Grande do Sul, 18% de São Paulo, 16% Pernambuco e assim por diante. E ele tem seis diferentes inquilinos. 28% da Receita vem do Bate Souza Cruz, 27% do Grupo Mateus, 23% do Grupo Pão de Açúcar, a rede dos supermercados, 3% da Almanara, uma rede de restaurantes árabes, e 2% da Air Liquide. E aqui a gente vê a qualidade desses inquilinos. São grandes empresas, muito seguras e estáveis. A BRF tem um rating AAA, a Air Liquide também, o Bate Souza Cruz também, Grupo Mateus, mesma coisa. Grupo Pão de Açúcar, o rating é AA+. E a Almanara não tem rating, porque é uma empresa fechada. Pessoal, antes de passar para o terceiro fundo imobiliário, eu prometi que ia mostrar para vocês como investir na prática. Vamos lá então. Estou aqui na tela inicial do aplicativo da XP, que é a corretora que eu uso para investir em fundos imobiliários e fazer os meus outros investimentos também. Ela é taxa zero para fundo imobiliário, inclusive. E aqui na página inicial, eu vou clicar em Bolsa. Aqui eu vou colocar o ativo que eu quero comprar. Então, usando como exemplo aí, o GARE11, apenas um exemplo, pessoal, não é recomendação de investimento. Ele aparece aqui, já vai mostrar as informações dele. Você pode também, se quiser, clicar aqui para ver mais informações desse fundo. E aí você clica em Negociar. Basta que você coloque a quantidade de cotas que você quer comprar. Então, hoje uma cota está custando R$9,02. Aí, se você quiser uma cota, você vai pagar isso. Duas cotas, R$18. Três cotas, R$27. E aí você coloca aqui a quantidade que você quer, de acordo com o valor que você quer investir. Investir é muito, muito simples. E aí basta que você clique aqui em Comprar para finalizar a operação. E se você quiser abrir a sua conta na XP e ainda contar com a assessoria gratuita do nosso parceiro iHub Investimentos, que é um escritório de investimentos credenciado da XP, e ainda ganhar também os relatórios com recomendações de investimento, como esse que eu estou mostrando aqui no vídeo, e inúmeros outros relatórios de diferentes casas de análise com recomendações para você investir em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e muitos outros, é muito simples. É só clicar no link aqui da descrição ou escanear o QR Code, que está aparecendo aqui na tela. Você vai fazer um rapidíssimo cadastro na iHub, nome, e-mail e telefone, e na sequência vai ser direcionado a abrir sua conta na XP. Investindo a partir de mil reais, você já vai ter acesso aos relatórios. E a partir de um real apenas, você já conta com a assessoria gratuita dos profissionais da iHub, que podem te ajudar nos seus investimentos, tirar dúvidas sobre a plataforma, dúvidas sobre investimentos que você queira fazer. Enfim, você vai ter um suporte completo. E lembrando, mais uma vez, que a XP não cobra nenhuma taxa para investimentos em fundos imobiliários. Então, terminando esse vídeo, já aproveita para abrir a sua conta e começar seus investimentos em fundos imobiliários com o pé direito. E se você já é cliente da XP ou de qualquer outra corretora e quiser trazer a sua custódia da XP, é só você fazer o seu cadastro e aí conversar com os assessores da iHub, que eles vão te ajudar. Mas vamos em frente, pessoal. Terceiro fundo imobiliário base 10 é o VGIR11. Esse é um fundo de papel. Vamos olhar os números. Uma cota R$9,88. Dividend Yield nos últimos 12 meses, mais de 13%. P sobre VP em 1,03. Está só um pouquinho acima do valor justo. Liquidez diária bem elevada. E teve uma valorização de mais de 15% nos últimos 12 meses. Trazendo aqui informações básicas do relatório gerencial. Veja que ele investe todo o seu dinheiro em CRIs. Tem um pouquinho só em caixa. E esses CRIs são praticamente todos atrelados ao CDI, o que é bom em momentos em que a Selic está mais elevada, como é o caso agora. Vamos em frente. Quarto fundo imobiliário base 10, outro de papel, MCHY11, que é uma UA Capital High Yield. Esse já é um fundo com risco um pouco maior. Sempre que o fundo é High Yield, significa que o retorno dele tende a ser maior e o risco também. Então veja, uma cota custa R$9,31. Dividend Yield em mais de 15% pelo fato de ser High Yield. P sobre VP 0,98. Está barato. Liquidez diária bem elevada. E teve uma desvalorização de quase 4% nos últimos 12 meses. Lembrando, pessoal, fundo imobiliário é renda variável, tem risco, não invista em fundo imobiliário aquele dinheiro que você vai precisar no curto ou médio prazo. Onde esse fundo investe exatamente? Peguei essas informações do relatório gerencial. Ele investe em 17 CRIs, um imóvel, quatro ativos estruturados e 17 fundos. Veja que a maior parte, 55%, é nas CRIs. 67% atrelado ao IPCA, 29% ao CDI e 4% ao IGPM. E pra terminar, nosso quinto e último fundo imobiliário base 10 é o GGRC11, que é um fundo de tijolo. Ele investe em imóveis logísticos e industriais. Pra ser bem sincero com vocês, é um fundo que eu ainda não conhecia. Não tem como a gente conhecer todos, obviamente, porque existem dezenas e dezenas de fundos imobiliários. Fiquei conhecendo ao ler esse relatório da XP. Vamos aos números dele. Uma cota, R$10,81. Dividend Yield, mais de 10%. P sobre VP, 0,96. Tá barato. Olha só quantos fundos imobiliários baratos aqui disponíveis pra investir. A liquidez diária dele é menor, então não sou só eu que não conhecia esse fundo, ainda não é tão popular entre os investidores, mas é uma liquidez acima de 1 milhão, então isso já traz uma boa segurança. e ele teve uma pequena desvalorização de 1% nos últimos 12 meses. Veja que 58% do portfólio é em imóveis logísticos, 22% em imóveis industriais e 18% em imóveis híbridos, que tem características tanto logísticas quanto industriais. Aqui a gente vê nesse mapa, que eu também tirei do relatório gerencial, a localização desses imóveis, a grande maioria no Sudeste, principalmente Paraná e São Paulo, e as empresas que alugam esses imóveis. Veja que temos grandes nomes, Ambev, Hering, Suzano, Santa Cruz, lojas americanas, entre outros. A quantidade de imóveis dele é bem grande, é bastante diversificado, e aqui você vê apenas alguns. Tem um imóvel alugado pra Ambev em Guarulhos, outro em Itajaí, outro em Pelotas, tem um da Hering em Anápolis, o da Americanas em Uberlândia, e tem um imóvel em Anápolis, alugado para a empresa Santa Cruz. Então, lembrando, se você quer uma boa corretora, uma boa plataforma pra investir em fundos imobiliários, e em tantos outros investimentos, como renda fixa, investimentos no exterior, você pode abrir a sua conta na XP, e ainda contar com a assessoria gratuita da iHub, aos relatórios com recomendações de investimento, que eu mostrei pra vocês. Pra abrir a sua conta, é só clicar no link da descrição, ou escanear o QR Code, e se você quiser aprender a investir melhor comigo, pra alcançar a sua liberdade financeira o mais rápido possível, é só você se tornar meu aluno do curso Liberdade Financeira, também estou deixando o link na descrição, e aqui no QR Code, pra você conhecer todos os detalhes, e fazer a sua matrícula. Um forte abraço pra você, e até mais!